Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu vou estar lendo aqui em Marcos 3. E saindo ele do templo, disse-lhe, um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios, e respondendo, Jesus disse-lhe, vê estes grandes edifícios, não ficarás pedras sobre pedra, que não seja derrubada. E assentando-se ele no monte das Oliveiras, detrante do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular, diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhe, começou a dizer, Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerras e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulação. Estas coisas são os princípios das dores. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, mais uma vez, papai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, meu Deus, para Te agradecer o Teu nome, Senhor. Meu Pai, eu quero Te agradecer neste dia, por tudo que tem feito, Pai, por nós, meu Deus, tem feito na minha vida, Pai, na vida de muitos, meu Deus. Eu agradeço, Senhor, por cada minuto da minha vida, Jesus. E nesta noite, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um de nós, meu Deus, que o Senhor venha abençoando, meu Pai, cada um que já está aqui, Pai. Abençoa também, papai querido, aqueles que estão em casa, meu Deus, aqueles que ainda vão chegar e aqueles que não vão vir, meu Deus. Visita, papai querido. Também nesta noite, meu Deus, quero pedir ao Senhor, que o Senhor visita meus filhos, meu Pai. Visita meus filhos. Vai na casa deles, meu Deus, e toca no coração deles. Visita também, meu Deus, cada um da minha família, meu Pai. Torça Jesus no coração deles, Pai. Vem fazer mudança, meu Deus, naquele povo, meu Pai. Em nome do Teu Filho, papai querido, eu agradeço por tudo que tem feito, meu Deus. E agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade.